Desde pacotes elite de qualidade duvidosa, até um passe de batalha completamente fora da curva do que os outros jogos seguem, no vídeo de hoje eu quero tirar um tempo pra gente conversar um pouco a respeito dos cosméticos, das skins do Seed. De uma maneira geral, será que tanto investimento assim tá sendo justificado? O que tá acontecendo de errado com as skins do game? No vídeo de hoje a gente vai entender melhor toda essa situação. Bora! Esse vai ser um vídeo mais focado no passe de batalha, eu quero fazer um reviewzinho dele, dando a minha opinião e tudo mais, porém eu sinto que ainda dá pra expandir um pouco mais esse tópico depois. Então é o seguinte, começando pelo passe de batalha, ainda faltam ali seus meses até ele se encerrar, até porque essa temporada tá prevista pra terminar apenas no dia 28 de novembro, quase em dezembro, né? E esse é um passe de batalha com temática sul-coreana justamente por causa da Han, que é a nossa nova operadora, e que traz algumas outras skins lendárias avulsas, como sempre. Pra quem acompanha as nossas lives já ficou sabendo que eu não fui muito com a cara do passe da Heavy Metal, achei o nível das skins bem abaixo da dos outros passes anteriores, e o que mais vem me incomodando é a falta de lógica incorporada nos passes. Primeiro você tem algo totalmente fora da temática, então você tem ali as skins sul-coreanas tudo tematicazinhas, tem alguns itens da cultura asiática, headgear lendária pro Vigil e a sua Kaonwak ficaram insanas, e ao mesmo tempo você tem um set lendário pro Bandit que não tem nenhuma ligação ou correlação com os sul-coreanos da equipe. Não participou das últimas animações e HQs, então por que diabos ele recebeu um set? O mesmo se aplica ao Smoke, que recebeu mais um set de skins nesse passe, fechando assim três sets de destaque em um só ano. Um na Demon Veil no início de 2022, outro na Brutal Swarm e esse agora da Heavy Metal. Por que tanto foco assim pra um operador enquanto tem dezenas de operadores que não recebem nada, como Pulse, Clash, Maestro principalmente, a Ing, os Sains, até desses últimos operadores lançados, sabe? No lugar desses operadores avulsos receberem skins, eles poderiam ter segurado e lançado aquelas skins de Rock'n'Roll do passe da Dread Factor agora, até porque Heavy Metal dá pra fazer essa pontezinha. O Cap'kan e a Ashe receberam uniformes belíssimos, e faria super sentido aquele conjunto lendário da Nuke chegando agora, e pasmem, seriam skins temáticas com a ideia da temporada. Então eu sinto que a Ubisoft faz centenas de skins de uma só vez, e o que ficar pronto primeiro enfia dentro do passe e lança, e isso quebra um pouco o nível dos passes na minha opinião. Segundo, e o mais comentado, o fato de você não receber os 1.200 créditos R6 que você investiu no passe de volta é bizarro, tá? Eu entendo essa lógica de devolver apenas 600 créditos, mas assim, essa é uma prática mercenária que era utilizada lá em 2012. Agora o novo normal, praticamente em qualquer jogo, é você receber o investimento completo de volta, porque daí a empresa perde a oportunidade de ganhar lá seus 15 reais do jogador, que ele vai ter que comprar os outros 600 créditos, mas em contrapartida ele se sente mais confortável a jogar mais o jogo, porque ele sabe que vai valer a pena concluir o passe de batalha, tá ligado? Pra mim, pelo menos eu ignoraria completamente a falta de temática das skins, se eu soubesse que eu receberia os 1.200 créditos R6 de volta que foram investidos. Ou até quem sabe, receber mais moedas como o Fortnite, o Apex e diversos outros jogos fazem. Que você investe ali suas 950 moedas e recebe até 1.500 na conclusão do passe do Fortnite. Pô, isso seria animal, né? Vamos combinar. Daria até pra estender o passe pra 110 níveis, quem sabe. A Ubisoft mesmo ganhando menos, iria ganhar bem mais fazendo isso. Tá, mas vamos fazer a análise mais técnica pra vocês terem a própria opinião de vocês. Esse passe de batalha tem um mapa mais ramificado e simples, o que é bom, mas ainda falta aquela atualização pra melhorar a navegação, que é terrível ainda. Nessa temporada eles até lançaram a atualização lá de descoberta, que já te mostra o caminho pra você liberar aquele conjunto de skins e tudo mais, e esse passe ele te entrega no final 8 Alpha Packs, 19 Bravo Packs, 600 créditos R6 de volta, 4 poses de operador, 5 fundos de card que são até que bem legais, 6 amuletos universais, 2 skins de drone que tem uma branquinha linda perfeita por sinal, 4 skins de armas universais que não são lá aquelas coisas, mas é melhor do que a sazonal que tá na loja com certeza. E por fim, uma skin de attachment universal, além claro daquelas duas que são exclusivas da MP7 pra combinar com a skin, e a outra da lendária da K1A também. Em termos de operadores a gente tem conjuntos novos pra E.Q. e uma coleção meio minimalista pro Termite, Frost e Gaston. Além claro de dois sets exclusivos pra Han, é claro, por ser a nova operadora ela merece, esse destaque, e tem um conjunto todo preto pra ela que é bem insano. Ela já tem toda aquela vibe militar e com esse uniforme que já é liberado no primeiro nível, só fica melhor. E como dito, tem sets exclusivos pro Bandit, com um jaquetão repleto de ombreiras, com skins de armas temáticas pra M870 que pode ser reutilizada pela Thorne e o Jäger, e a skin 3D da MP7 que pode ser utilizada pelo Fenrir também. Essa e a skin da K1A talvez sejam as skins mais bonitas desse passe, e já que a gente tá falando dela, a K1A recebeu essa lendária inspirada num dragão, com um detalhe vermelho que vai passando ali do lado, insana demais. Só o set do Vigil que é meio colorido até demais, porém essa é a primeira Red Gear que revela o rosto do operador, então já vale de algo. E por fim tem a Dokayab também com um coquezinho lendário que ficou insano. E essa parte aqui do vídeo nem todo mundo vai curtir, mas os passes de batalha eles trazem muitas informações relacionadas a lore do jogo na descrição dos itens. E dessa vez a gente descobriu que o Vigil se negou a fazer avaliação psicológica de rotina por causa da presença do Fenrir, talvez o Vigil ocupe pelo ataque por já ter trabalhado pelo Demos, não sei. A Nômade ainda comentou que vários mortos ficaram lá em Seul, e que aquilo tava parecendo uma zona de guerra, até como a gente viu na última HQ também. A Gridlock comentando que o teste de campo do Buld foi o mais caro que eles já fizeram, mas que valeu cada centavo. Muito provavelmente foi o mais caro por causa do nível de destruição do bichinho, né? A do Kayab dizendo que ninguém deveria conhecer o local de treino da Rainbow, e que agora eles estão vulneráveis e precisam resolver isso, o que pode ter relação com o próximo mapa português. A Frost ressaltando que pra caçar animais grandes antes de sair a tiranaismo, é melhor montar uma armadilha, provavelmente referenciando-se ao Demos também. O Smoke perguntando se a Zofia melhorou, até porque ela estava na explosão que o Demos orquestrou no começo do ano também com o Thermite, o Sledge e a Ash. A Kali por sua vez prometendo ao IQ que a Nighthaven vai contra-atacar, mas na hora certa. E claro que essas são só as informações importantes, mas lá na descrição tem algumas outras novidades legais pra quem curte o universo Rainbow. Mas no geral, eu esperava mais desse passe, e espero que a Ubisoft faça melhorias significativas no próximo ano nesse quesito. Mas como eu disse, esse é um vídeo voltado aos cosméticos no geral. Já ficou claro que a Ubisoft tem pontos importantes a melhorar no passe de batalha, e o outro ponto que eu acho que precisa de algumas melhorias são os pacotes Elite. Cada vez mais a gente vem chegando perto do momento de todos os operadores terem seus pacotes Elite, até porque são lançados dois pacotes por temporada, e agora a gente só recebe um operador por vez. Então em algum momento a conta vai fechar e todos terão suas skins, e os outros vão receber o seu segundo ou até terceiro pacote Elite. O que anda me incomodando bastante nos Elite poderia ser as temáticas. Eu acho que a Ubisoft poderia estar investindo mais nessa pegada militar pra trazer uma galera de volta, galera que curte aquele seed de 2015. Só pegar o Elite da Kali ou do Capcom pra gente ver como ele é insano, e diferente de uma da Finca, por exemplo. Mas o que me pega mesmo é o conjunto da obra no geral. A gente deveria estar recebendo mais coisas no pacote. Talvez uma skin de acessório exclusiva, talvez uma customização de pose pra você não ter a pose exclusiva do Elite vinculada apenas no uniforme do pacote, e principalmente skins de armas mais imponentes. Pô, já que eles pegaram a prática de lançar skins 3D e exóticas, lancem skins 3D ou animadas que sejam nos pacotes Elite também. Pra ser algo único e que vale a pena, até porque as skins dos pacotes Elite são bem feias, né? Vamos combinar. A Riot, por exemplo, no Valorant, ela lança lá seus pacotes de 300, 400 reais e a galera paga, porque é um nível absurdo de qualidade envolvido nessas skins, sabe? Então teoricamente pelos Elite serem o topo da cadeia assim de skins, eles deveriam ser os pacotes mais completos. Sem contar que é algo que me pega muito, e vocês vão perdoar por ficar falando isso toda hora, mas não existir uma inspeção de arma no Seed até hoje chega a ser decepcionante. O tanto de skin que é desvalorizada e boicotada por notécia mecânica é complicado. Só que eu tenho que ser justo e reconhecer que o Seed não é terrível nesse quesito. Eles investem muita grana em cosméticos e a gente sabe disso, até porque são skins da Pro League, skins de passe de batalha, pacotes Elite, skins do Prime Game, Sixth Guardian, pacotes da loja e até skins lendárias novas nos Alpha Packs de vez em quando. Então é muita skin produzida toda temporada. E por esse grande investimento rolar, a gente precisa lembrar que a Ubisoft há uns dois anos se comprometeu a fechar mais collabs pro jogo. E desde então a gente já recebeu collab com artistas como Ikumi Nakamura, que fez a festa, lançou seus oito pacotes exclusivos de skins pra alguns operadores que ficaram bem legais, a gente recebeu collabs, né, colaborações com séries bem famosas como La Casa de Papel, que chegou junto do pior evento que eu já vi nesse jogo, e também os conjuntos de Rick and Morty, que são insanos de verdade. Teve collab com Resident Evil, já com dois pacotes Elite pra Zofia e pro Lion, três skins lendárias da Yakuza pros operadores japoneses Echo e Ibana, sendo uma delas até um pacote Elite, um pacote Elite de Nier pra Yana e até uma skin lendária também feita pro Maverick, a Lara Croft de Tomb Raider pra Ash, WWE com quatro sets já de operadores lançados e a lista só continua. Toda temporada eles vêm fechando mais collabs e algumas até meio surpreendentes, então vale esse voto de parabenização aí porque os caras tão fechando com marcas e nomes gigantes da indústria pro game. O único lado triste das collabs é que são skins mais caras, né, um pacote Elite que custaria ali seus 1800 créditos, quando a gente fala de collab, o valor sobe pra 2100 créditos R6. É uma diferença não tão grande, mas já aumenta ali seus mais 15 reais na equação, mas no geral são skins às vezes até mais bem trabalhadas do que os próprios pacotes Elite. Então basicamente era isso, eu acho que hoje a gente já passou daquele momento de faltam skins razonais boas pra algo maior, e já que a Ubisoft investe tanto em cosméticos, que façam improvements, né, façam melhorias pra melhorar também a situação logo mais. Já comenta aí abaixo o que você achou desse passo de batalha, e qual marca você gostaria de ver chegando dentro do Seed. Comenta aí abaixo a sua opinião e bora trocar uma ideia a respeito. Mas ó, esse vídeo vai ficando por aqui, porém pegue e compartilhe com a rapaziada pra ajudar o agradecimento do canal, pode crer? Eu me chamo Gabriel Serqueira e esse foi mais um vídeo completo do canal pra vocês. Espero poder contar com você por aqui no meu próximo vídeo, e até mais galera, fiquem com Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus